Atenção, Lima tá comigo agora? Lima tá comigo? Atenção minha paraíba, atenção João Pessoa, aqui a gente traz todas as informações, porque esse é o programa do povo, é do povo, aqui a gente é tudo assim, a gente toma remédio, a gente toma remédio, toma remédio pra doido, toma remédio pra ficar bom, toma remédio pra depressão, toma remédio pra estresse, toma pra tudo! E a gente chama agora o Lima, que também é outro tomador de remédio, é outro tomador de remédio. Lima, Lima, vai Lima! Cidade em Ação Boa tarde Samuca, boa tarde Paraíba, já tomei meu remédio hoje? Sim, já tomei. Samuca, olha, nós estamos acompanhando esse caso da prisão do pastor Péricles e já atualizando o povo da Paraíba que acompanha esse caso, ontem, no dia de ontem, o advogado do pastor Péricles impetrou um habeas corpus no tribunal de justiça, contra a decisão da justiça de Mangabeira, do fórum de Mangabeira, que manteve a prisão preventiva do pastor Péricles Cardoso. No dia de ontem mesmo, depois das cinco horas da tarde, a desembargadora plantonista doutora H. Menildes Vieira despachou o pedido liminar do habeas corpus solicitando informações ao primeiro grau, ou seja, ao juízo que decretou sua prisão preventiva. Ela deu um prazo de quarenta e oito horas para que o primeiro grau mande informações para o tribunal, que é o segundo grau, para que ela possa decidir pelo pedido liminar de soltura do pastor. A gente hoje veio aqui agora conversar com o advogado o doutor Robério, que é advogado do pastor Péricles. Doutor Robério, o senhor, eu vi que agora há pouco o senhor estava juntando mais documentos no habeas corpus que tramita lá com a doutora H. Menildes. O senhor está confiante que o seu cliente será solto? Sim, eu entreguei na mão de Deus, como eu disse, falando com ele companheiro no presídio e sim, todos os documentos chegou mais documentos para mim hoje os pics que foi feito, pagamento, comprovante de conversa de WhatsApp com a pessoa que fez a denunciação caluniosa, induzindo tanto a polícia ao erro ao Ministério Público e ao Judiciário. Quem foi a pessoa que fez essa denúncia? Eu não quero citar nome agora, porque o senhor está com medo, doutor, de falar o nome? O senhor tem medo do pastor David? Não, não tenho medo de ninguém, não. Não tenho medo de ninguém, não. O senhor tem medo de dizer que é o pastor David? Porque, infelizmente, o processo encontra-se em segredo. Mas esse fato não é público de que o pastor solicitava dinheiro a ele, o pastor David, que é o diretor financeiro da Assembleia de Deus? Não, isso aí vai ser colocado no processo. Eu não posso entrar no mérito agora nessa parte, porque eu quero que retire o sigilo para qualquer pessoa que tiver o acesso ao PJE, baixar o processo e tirar a sua conclusão. E por que não é tirado o sigilo? Não sei, eu já pedi. Tanto a defesa, como o pastor Péricles quer também, eu conseguir já baixar o processo. O pastor Péricles quer que o processo seja aberto para toda a Paraíba tomar conhecimento? Para toda a Paraíba tomar conhecimento, ser público e toda a parte jornalista, todo mundo ficar sabendo, não só a gente. É todo mundo ficar sabendo. O senhor pediu diretamente ao juiz? Já pedi, já está protocolado pedindo sigilo. A quebra do sigilo? A retirada do sigilo. O senhor não, assim, a retirada do sigilo não iria constranger o pastor Péricles, não? Não, não, porque tem a verdade, no próprio processo tem a verdade. No depoimento das pessoas diz que recebeia, vinha recebendo normalmente, tudo normal. Tem um pix, inclusive está aqui mostrando aqui. Cadê o pix? Ah, você está tudo aqui na, é na pasta, mas está a salvo e eu vou protocolar agora no abescópio. Samuca quer fazer pergunta ao senhor, vamos ouvir Samuca. Lima, eu quero saber de você, Lima, se tem como falar com esse pastor David, porque esse pastor David está sendo acusado de ser o cara que armou, então é preciso ouvir esse pastor David também, porque o pastor Péricles disse que ia contar tudo, que ia contar tudo, quem foi que armou contra ele, quem incentivou ele a pegar esses cartões e disse, não, não pague não que a igreja resolve. Então, se o pastor David, esse pastor David está se escondendo, por que esse pastor David não aparece, hein, Lima? Por que esse pastor David não aparece? Eu quero saber de você, Lima, se você tem condições, tem coragem de procurar esse pastor David, porque ele tem que falar, ele está sendo acusado, ele tem, você vai atrás dele, pega o endereço dele, pega o telefone dele, Lima, aí com o advogado, não sei se ele tem, e procura esse pastor David, pastor David, eu quero já agradecer, Lima, também ao advogado aí, que ele tem recebido a imprensa com carinho, agradecer ele pela educação, pelo trabalho que ele vem fazendo, a gente agradece, mas eu queria muito ouvir o pastor David, e você, Lima, tá com essa responsabilidade, procurar esse pastor. Cidade em ação. Ok, Samuca, eu não tenho medo, tenho coragem sim de procurá-lo, e já vou dar um telefone preto aqui no ar pra o pastor, o assessor do pastor David, por favor, quem tiver acompanhando a TV Arapun agora e conhecer o pastor David, anota esse número e passa pra ele, diga que eu quero falar com ele, se for possível, ainda hoje, agora, o meu telefone é o nove e meia sete cinco trinta e nove nove nove, esse telefone preto aqui, ó, nove e meia sete cinco trinta e nove nove nove, eu quero falar com o pastor David, o senhor não tem medo do pastor David mostrar as provas que comprove que a culpa é do seu cliente. Que junte, que ele tiver, junte, ele que tem que se defender agora. Tem como o senhor pegar aquela pasta ali, mostra ali, Juninho, a pasta onde tá a bomba, ele diz que é uma bomba, tem como o senhor pegar e abrir um pouquinho aqui pra gente ver, só um documento, pega aí, ele vai pegar agora, Samuca, ele vai pegar agora, ele vai pegar agora essa pasta aqui, a gente vai ver se tem documento mesmo. Eita, vai só por cima assim, doutor? Eita, tudo que o pai, eita, olha a bomba, Samuca, três mil e seiscentos, cadê? Três mil, esse dinheiro ia pra quem? Ia pra pagar os cartões, era pago dos cartões. Das obras da igreja? As obras da igreja, tudo isso aqui, ó. Tem pix pra igreja também? Não, tem pix recebendo, eh, tem, eh, tem cheque no próprio processo, o, o pastor recebendo da igreja, pagando, certo? Tem, tem documento aqui de pix para o pastor David? Não, não, porque recebia através a igreja, quando era arrecadado o valor de setenta, oitenta mil reais, recebia, levava pra igreja central. Era no, no pacote, era? Era, era, recebia o montante, né? E levava toda segunda-feira. Fazia transferência de conta bancária, não era? Era, era de espécie. Quanto? Espécie. Qual o valor? Em torno de oitenta mil, mais ou menos. Por mês? Mês. Segundo o pastor, que tem tudo anotado. Todo mês ia o pacote de dinheiro setenta, oitenta mil, dependendo da arrecadação. Só da igreja de Mangabeira. Só da igreja do pastor Pérez? Só, só da igreja do pastor Pérez. Então, quem levava esse dinheiro? É o próprio pastor que tem que levar, inclusive dava o recibo, anotava e isso aí eu já tô com esse caderno também, um caderno que tanto o pastor tem, como também a igreja também fica. Passou quanto tempo assim, todo mês, levando um pacote de dinheiro pra central? Olha só, muitos, muito tempo, muito, todo mês. De ano? Treze anos, levando dinheiro, desde o período que o pastor tá lá na igreja. Então, a igreja central recebeu mais de um milhão. Inclusive, viu, inclusive, faz festa, tem, eu tenho um vídeo fazendo festa com a chegada do pastor Pérez à igreja. Fazia festa, fazia bolo, fazia aniversário pra ele, tá entendendo? Era bem recebido quando ia pouco, quando a igreja arrecadava pouco, fazia só isso, pastor. Não tem como mais que essa conversa tá aqui. Ainda queriam mais dinheiro. Queria mais dinheiro, mas aí o pastor vai trabalhar, vamos lutar, que Deus vai abençoar cada um. Terminou o pastor caindo em desgraça por conta disso? Com armação, armaram a pouca. E que a pessoa mesmo que disse, vá descansar, vá se tratar e pode deixar tranquilo. Essa pessoa foi. O senhor mostrou os medicamentos aqui também, tá indo levar pro presídio daqui a pouco. Olha, Samuca, é exclusivo, viu, Samuca? É exclusivo, olha aqui o pacote de remédio, tá aqui, ó, que o pastor tá tomando aqui, olha. Olha, tá aqui, olha. Pronto, já levou aqui um bocado, já deixou lá, pra Paraíba toda acompanhando aqui com exclusividade. Ali é só, já deixou, já deixou o envelope lá, né? Olha aqui, olha. Olha o valor, olha a cipuada, olha a cipuada. Como é que a pessoa é acusada que é estelionatário que vem pagando? Estelionatário não paga ninguém, não. É uma injustiça. Ele some, quem quer dar golpe some, aqui não, aqui vem pagando. Então vem acusar a pessoa de apropriação indébita e de estelionatário sem ser, então que prove. Isso aí será provado e vai ser mostrado no processo. Ok, muito obrigado, doutor Robério, muito obrigado. Ali o pastor David, se quiser falar o meu número é o nove meia sete cinco trinta e nove 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 ou então entre em contato com a redação da TV Arapuã. Eu vou circular, Samu, que é contigo aí no estúdio. É, a gente percebe qual a diferença aí do pastor para o padre Egito. Tem o comprovante que o advogado tá mostrando que ele tava pagando via pix, depositando o dinheiro dos cartões que ele usou para fazer a obra da igreja. No caso do padre Egito, ele desviou o dinheiro para comprar bens pra ele. Aí é uma diferença grande. E não foi pouco dinheiro não. E foi dinheiro do pessoal doente, não é? O padre Egito é acusado de ter comprado mais de trezentos mil de aparelhos na época da pandemia e esses aparelhos não chegaram lá no hospital. Olha que vergonha. Entendeu? Então desviou dinheiro público, fez empréstimo em nome do hospital, treze milhões só em um banco. E cadê os treze milhões? Aí o pastor aí tá preso. O padre, agora, já almoçou, já deve ter tomado aquele suquinho, tá tirando uma soneca lá na cama dele, no, no, na mansão dele, né? Que comprou com dinheiro do povo que tava ajudando ao hospital, comprou granja, como todo mundo já sabe. E saiu depois da audiência, ó, na caminhonetona preta, foi embora, olha a granja aí, ontem o filho do dono da granja falou ontem aqui, quem não assistiu, com exclusividade, ninguém tem. E o filho do dono da granja disse que tudo foi armado, que o pai dele foi levado pro hospital, o padre Zé, internaram o pai dele e lá o pai dele morreu. E depois de os dias morreu a mulher do pai dele. E aí a casa foi vendida ao padre e ele foi questionar o padre, expulsou, foi ele de lá. E o padre tá solto. Que confusão da mulinha é essa? E o pastor tá no presídio agora, só de cueca, esperando, eu acho que já comeu, né? Doze e pouco, comeu uma quentinha, não é? Nem o suco deve ter, deve ter lá uma garapinha somente. Comendo presídio é ruim. Ó, o pai tá na casa dele, na mansão, comendo do bem, do melhor e tomando aquele suco gostoso, feito com a polpa de fruta. Não brinque não, gente, o negócio é invocado. Eu tenho uma novidade pra você, eu tenho uma novidade, se o pastor Davi, o Davi, né? Os Davi, sei lá, pastor David, pastor David, o senhor precisa falar, pastor. O senhor precisa falar, não é brincadeira não, pastor, faça isso não. O senhor precisa falar, dizer, se não tem nada a ver, diga, ó, quero falar, isso tudo isso é mentira, é calúnia, diga, agora o senhor calado, tá complicando. E hoje é sexta-feira, pastor, é dia de curto de instrução. Cuidado, pastor.